Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos partilhar a Palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27. Acompanhamos. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios, quem pode então salvar-se? Mas, olhando Jesus para eles, disse aos homens, isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Aqui, eles estão falando sobre aquele homem rico, que pediu a Jesus o que precisava fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus disse a ele que ele precisava se dispor, que ele precisava deixar para trás ou doar aquilo que ele possuía. Mas a intenção do coração dele era possuir ainda mais. Além de tudo que ele já tinha, ele queria possuir também o céu. Ele queria ter o reino de Deus. Mas nós entendemos aqui que não é por nossos méritos que nós vamos ganhar o céu, e sim por mérito do próprio Cristo. Não há salvação, não há vida eterna sem Jesus. Por isso, eu te convido, entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Ele e não tenha medo, não tenha receio de perder este mundo, de perder aqui neste mundo, porque em Cristo você é mais que vencedor. Ele e nele você pode ser salvo. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode me salvar. Amém? Tenha um excelente dia em Jesus Cristo. Amém?